Boa noite pessoal, atendendo a mais um pedido em nossas redes sociais, dessa vez a Dona Fátima aqui do bairro Bânia Maria. Estamos na praça Margem dos Santos, à procura de uma cachorrinha. É isso mesmo, uma cachorrinha que estava aqui nesta praça, próximo a um banco. Segundo o relato da Dona Fátima, ela estava chorando quando tentava algum tipo de acostumação com ela, aparentava ser doente. Já percorremos a praça, conversamos com pessoas que estão aqui aos arredores da praça e ninguém é aqui. Infelizmente, em todos os casos que existe um animal que está pelas ruas, situação de vulnerabilidade, é muito importante que pessoas colaborem até mesmo com o acolhimento para garantir o sucesso do resgate. Existem animais que, por mais que estão debilitados, por mais que estão doentes, eles ficam perambulando pelo bairro, o que dificulta muitas vezes que a ONG realize o seu trabalho. Então, pessoal, ao avistar animais nessas condições, entrem em contato para que possamos orientá-los melhor como agir em situações como essa. Conto com a colaboração de vocês. Durante o vídeo, vai aparecer para vocês o animal que nós estamos procurando nessa praça. E aí, se vocês tiverem informações, entrem em contato conosco. Muito obrigada. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.